Olá, sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu trago mais um vídeo sobre um assunto que me fascina, que é o lipedema. Eu vou falar sobre a cirurgia bariátrica e o lipedema por várias razões, porque é muito frequente eu pegar paciente que tem lipedema e que fez cirurgia bariátrica no passado ou que está planejando uma cirurgia bariátrica ou que tem medo de fazer uma cirurgia bariátrica. Então, qual que é a relação entre a obesidade e o lipedema? E é isso que a gente tem que conversar para entender a cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos para a obesidade, não para o lipedema. O lipedema é resistente a dietas hipocalóricas e a cirurgia bariátrica o que faz é exatamente isso, ela vai diminuir o volume em que você come, forçando uma dieta hipocalórica. Então, a cirurgia bariátrica por si só, ela não é capaz de mudar a desproporção do lipedema. É obviamente comendo muito menos, pode diminuir um pouco o volume, mas a desproporção corpórea vai se manter e a inflamação também pode se manter. Então, a cirurgia bariátrica não vai resolver o problema do lipedema. Acontece que muitas pacientes que têm lipedema têm obesidade associada e essa obesidade pode sim ser tratada com a cirurgia bariátrica. Obviamente, seguindo todos os protocolos, tendo feito o tratamento conservador antes, não é tão simples, quer uma cirurgia bariátrica e vai lá fazer. Então, tem todo um processo para chegar nesse ponto. Então, a obesidade, ela gera inflamação e essa inflamação da obesidade também pode piorar o lipedema. Então, quando a gente tem as duas doenças associadas, a gente tem que tratar as duas doenças. A gente não pode ficar só na obesidade, que não vai resolver o lipedema ou não posso tratar só o lipedema, que não vai resolver a obesidade. Então, a cirurgia bariátrica, ela visa o tratamento da obesidade e, consequentemente, eliminando o problema da obesidade, você dá uma chance para o lipedema melhorar também. Então, você vai diminuir uma das causas inflamatórias do lipedema. Então, muitas mulheres ficam preocupadas, aquelas que já fizeram a cirurgia bariátrica no passado. Puxa vida, será que era necessário fazer? Eu acabei de descobrir que eu tenho lipedema. Eu acho que não precisava fazer a cirurgia bariátrica. Em primeiro lugar, eu vou falar, não fique olhando tanto para o passado. Não sofra muito com isso. Vamos olhar para frente. Porque é muito frequente o lipedema estar acompanhado da obesidade. E os critérios indicativos da cirurgia bariátrica e o IMC altíssimo, normalmente são pessoas que têm o lipedema e têm a obesidade associada. É difícil ter um IMC tão alto e ser um lipedema puro. Então, a maioria das vezes que eu vejo a cirurgia bariátrica tendo sido feita, seguindo todos os critérios indicativos, realmente precisava ser feito. O que eu vejo também é que aquelas que acreditavam que tinham somente a obesidade e não fizeram tratamento para o lipedema, não tiveram uma melhora na perda da gordura das coxas, pernas, diminuem um pouco, mas não resolve por completo. Então, não resolve todos os sintomas inflamatórios do lipedema. Então, agora que buscam esse tratamento, elas vêm com essa preocupação. O que eu vejo hoje em dia é que houve uma melhora exponencial na quantidade e qualidade dos tratamentos conservadores para a obesidade. Então, se for feito um tratamento da obesidade muito rigoroso, é bem possível evitar uma cirurgia bariátrica. Existem alguns grupos que estão comentando que as últimas evoluções em medicamento podem acabar com a cirurgia bariátrica. Eu acho também que não vai chegar nesse ponto. Sempre vai existir como uma das ferramentas no tratamento, principalmente naquela obesidade refratária, em que não consegue resolver de alguma maneira. Agora, muitas vezes, uma obesidade refratária vem também pela associação com o lipedema, porque se você faz o tratamento para a obesidade e não para o lipedema, não vai haver uma melhora. Então, é muito importante que seja feita o diagnóstico o mais precoce possível do lipedema, para que tenha um bom resultado também no tratamento da obesidade. Converse com o seu cirurgião vascular, que seja especialista no tratamento do lipedema e tire todas as suas dúvidas. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com a sua amiga e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho